25ª Conferência das Escolas Unicais Estamos aqui, como vocês estão vendo aí, todas as pessoas que são, todos os internatos do feitamil.com.br Vimos aqui, vamos ficar assistindo mais para transmitir para vocês E os nossos irmãos aqui, vocês são conhecedores através do programa, que é grande, grande relevância da Escola Dominical É o professor Nath Jacques, e eles vão falar um pouquinho sobre esse programa aqui da Escola Dominical, dessa conferência Passar a palavra para o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário das Escolas Dominicais aqui no Estado de Pernambuco Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes por estarmos participando desse evento da 25ª edição dessa conferência da Escola Dominical Queremos aproveitar essa oportunidade e convidar os irmãos a estarem conosco, aqueles que fizeram suas inscrições, obviamente, né Desde as nove da manhã começou já o credenciamento, entrega do material para aqueles que puderam chegar mais cedo Dizem que não, assim que chegarem, dirijam-se aqui ao rol de entrada, que certamente os irmãos receberam o material e vai ser diverso Meus abençoe Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui exatamente para dar as boas-vindas aos inscritos dessa 35ª Conferência da Escola Dominical Pela Graça de Deus, já chegaram diversos irmãos que vieram receber o material e hoje à noite, às 19h, começa o evento aqui Que será para a Glória de Deus, são diversos seminários, palestras, workshops e aquele que fez a sua inscrição Deve vir aqui pegar o seu material para receber os estudos Deus abençoe Deus abençoe a todos E aí pessoal, graças a Deus, né, por dar a palavra aos irmãos Vocês aí do interior do Pernambuco vão assistir através do Feita Mil Pôr 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 Pé Todos os eventos que a gente puder pegar para que vocês possam realmente estar a parte do que vai acontecer Nesse 25º encontro da Escola Bíblica Dominical que nos fez comissão, como o Rita, ela se te alega, né? É isso, isso vai ser uma benção, já está sendo uma benção Eu tenho chegado, nós temos chegado até aqui, já é uma benção E aí vamos ver outras benção através da programação que vai ser iniciada daqui a pouco Então tudo de bom para vocês e um forte abraço aí E a paz de Senhor, que Deus te abençoe a todos Estamos aqui no Centro de Convenção, na 35ª Conferência da Escola Bíblica Dominical E aí encontramos que a nossa irmã, a irmã Indaua, já esteve em qual país, irmã? Moçambique, África Moçambique, África Ela vai dizer aqui, meus irmãos e todos os internautas do Feita News Como é lá na África, como é os costumes do africano lá em Moçambique Diga aí, diga aí Quero saudar a todos com a paz do Senhor Gostaria dessa oportunidade de falar convosco sobre Moçambique, sobre missões Porque missões já estão no coração de Deus E missões nós fazemos de várias maneiras A gente faz orando, cooperando, indo e fazendo em todo o tempo presente nas missões Eu já tive, eu tenho duas filhas que moram em Moçambique, são missionárias Tem a Isabela, Isabela Munha, né? E ela está há 24 anos em Moçambique Temos também a Paula Simone, ela já está há 20 anos em Moçambique, minha filha também E temos também um moçambicano, que é o meu gerro, esposo da Isabela Pastor França, e nós já estivemos várias vezes na África Quatro vezes, e dá para conhecer muita coisa, a diferença Nós aqui nos achamos tão pobres, tão miseráveis Pensamos que não temos nada, que não somos nada Mas quando a gente atravessa as fronteiras, quando a gente chega do outro lado A gente vê que somos ricos, que somos muito, muito, muito ricos Porque lá em Moçambique, as coisas são muito diferentes O que a gente vê lá em Moçambique, é fome, é malária A importância, a mulher não tem uma importância lá Agora que está começando a começar, a mulher se aproximar mais do trabalho E as dificuldades são grandes As mulheres cheias desse tempo agora, elas vão para a Machamba Machamba é arroz roçado E elas ficam lá, plantando, limpando, cuidando Para ter aquela comidinha Também tem as dificuldades de higiene Tem a dificuldade de culto, irmã Tem uma criança, não tem papel, não tem nada Ela tem aquela criança e pronto Coloca nas suas costas, com uma queca, um pano amarrado aqui Com a criança atrás, chama-se queca E essa criança, ela vai trabalhar Essa criança junto dela, nas costas E vai trazer aquela água, aquela lenha, tudo E os homens são mais moleados São diferentes daqui Então, eu quero dizer a vocês E pedir Ore por Moçambique Também, eu peço permissão ao pastor Aildo Para anunciar também Um pastor que está ali na África Lá em Moçambique Aí o pastor Gerson Gila Daqui, da igreja Pastor Aildo, nosso irmão E a sua esposa, irmã Cátia Que fazem um trabalho maravilhoso Naquele lugar Com todas as dificuldades Deus tem abençoado Porque quando Deus chama Deus se responsabiliza E nós que estamos aqui no Brasil Abramos as nossas mãos Para Moçambique Ah, irmã, eu não posso mandar um milhão Mande dez reais Eu não posso mandar dez Mande cinco Eu não posso orar Ore, jejum, pulso Que decida por missões Porque missões estão no coração de Deus E outra coisa Este planeta Precisa de nossa intercessão Porque quando nós clamamos a Deus Ele é amado E ele responde com fogo Porque pertence a ele O poder, a graça e a misericórdia Intercedam por missões Aqui nós comemos Três ou quatro Ou cinco vezes Quantas vezes queremos? Na África Os africanos comem uma vez por dia Uma só vez por dia E olhe Amém? Aqui nós comemos o que queremos Mesmo nós termos uma pessoa Não tão bem de vida Mas sempre temos o que escolher Mas nós não temos escolha Então interceda por estes países Interceda pelo Haiti Interceda pelo mundo Por este planeta Interceda por Israel Interceda pelo nosso Brasil Para que Deus guarde todas as fronteiras Do nosso Brasil E nós queremos agradecer a Deus Porque ele é o nosso pastor Nada, nada nos faltará Porque ele cuida Queremos também pedir a intercessão Por todos, 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 todos Quanto estão nos escutando Você que está amado Do outro lado Você que está aí Dizendo que não tem mais gente Deus é a resposta Ele tem a resposta Ele não mede distância Para abençoar É a da ramassônica E neste dia A nave ou só Deus está te contemplando Essa porta não vai se fechar Essa doença não vai te matar Esse esposo não vai deixar a casa Essa esposa não vai te abandonar Esses filhos não vão ficar na droga Porque Deus é grande E Ele nos fez com a sua própria mão Aleluia Para que se vamos Todos os dias da nossa vida Aleluia E você que não conhece ainda Não tem intimidade com Deus Busque Enquanto se pode achar Porque os dias estão se finalizando A volta de Jesus está chegando O que você está preparando Você já está pronto Você está se preparando Você já se entregou Para o Senhor Porque Ele diz Eu sou o caminho A verdade A vida E não há outro Amém? Que Deus nos abençoe Ore pela minha família Ore pelo meu esposo Irmão Murilo Ribeiro da Cunha Um santo homem de Deus E pela toda a nossa família Amo vocês Um beijão Amém Irmã A gente comentava aqui Antes da gente se conhecer E a senhora falou sobre Alimentação na África Que realmente é diferenciado Os homens come A senhora vai relatar aqui Como é que as mulheres ficam na África Em Moçambique E como é que os homens ficam Que somos todos Filho de Deus E os direitos São iguais Agora só que o homem Tendo a sua Jactância A sua prepotência Quer fazer Da mulher Algo diferente Que Deus não fez de jeito Não quer valorizar a mulher Mas a mulher tem valor Tanto quanto o homem tem E a gente também A gente vê que a senhora A gente vê que a senhora É bem favorosa E esse que sempre está usando A senhora aqui Que também envia Uma mensagem Para a juventude A gente vê que a juventude Desses tempos pós-modernistas Existem muitas coisas assim Que às vezes A juventude fica um pouco assim E hoje as igrejas não são Na época da senhora Da nossa irmã Foi o nome da irmã Lá do Céia Lá do Céia Está tendo uma diferença Que é É mais orar É mais buscar a Jesus Ler Bíblias É Porque está faltando Ler Bíblias É É mais conhecimento Para a palavra Então precisa Que a juventude Eu não estou focando Só na juventude Porque nós já Convenciamos Vindos momentos E nós sabemos Nós estamos necessitados Agora a juventude Essa juventude Que está agora chegando Não está bem preparada Nessa era pós-modernista E a gente quer Que realmente Nós já estamos Numa caminhada Um pouco meio É cansativo Mas ainda dá Para que a gente possa Agora ficar Vem a irmã Falando aqui O Espírito Santo Usa aqui Na estanda aqui perto Por trás de nós A estanda da CPAD Então a gente queria Que a senhora relatasse Eu quero que a senhora relatasse Aqui Em bolsa Em breve palavras E também dando uma palavra Para a gente De todo o Brasil A gente vai fazer isso aí Através do feitas No.gop.br E a gente veio Com o objetivo De assistir Nessa décima Tinta conferência E também pegar A oportunidade De ter contato Com outros irmãos Nós somos Filhos de Deus Se a gente não for A gente Como é que vai ser Se a gente ficar Desperso O mundo não está Desperso Você vê aí Quando tem um show Um dano A quantidade de gente Que vai para aplaudir Por lá Gritar o nome de cantor Os ímpios Mas nós Como sal e luz Devemos ter O aconchego Um entrelaço Mais afetivo Porque somos Não somos do mundo Vivemos do mundo Mas não participamos do mundo Então a gente tem De estar mais Apegados uns aos outros Trocando informações Interagindo Porque isso é de grande importância Hoje Mais uma vez Nós estamos aqui Falando Sobre Moçambique E no momento O que nós traz A falar É o valor da mulher Aqui a mulher Existe Várias funções Ela se cuida Às vezes Tem salário Até maior Do que o seu esposo E ela tem Muitas atividades A mulher Até muito ativa A gente pode ver O Brasil Nem todo o Brasil Mas é uma Boa parte do Brasil Então Lá em Moçambique É diferente Lá não tem indústria Lá não tem comércio Os comércios Tudo são Vem de fora E quando eles Vem de fora Eles já trazem As suas pessoas Da China Da Índia De vários lugares Eles já trazem Os seus funcionários E os moçambicanos Eles ficam Assim Sem um amparo Né Eles não tem um amparo A mulher É discriminada As mulheres Às vezes A gente chega À aldeia As mulheres As mulheres Não sentam Com os esposos Para comerem junto Para estar junto Participar De uma palestra Junto A não ser Quando elas Já são evangelizadas Mas Os homens Eles sempre São aquele Como diz o brasileiro O mação Né Então Nós precisamos Clamar Clamar Pelos países E eu quero dizer Para a juventude Para você Que está jovem Para você Que pensa No casamento Para você Que pensa Em ter um lar Santificado Busque o Senhor Peça orientação A Deus Amém Eu só tive Duas filhas E um marido Excelente Como Deus Fez uma promessa A mim Ele disse Que eu ia me dar Um esposo Que ia ser O meu pai O meu O meu O meu Companheiro O meu marido O meu pastor O meu irmão E ia cuidar de mim Até o fim E nós Temos essas filhas Criamos para Deus Educamos para Deus Na casa do Senhor Nunca se desviaram Nunca participaram De nada E foram dar frutos Aqui Deram muitos frutos Mas também Elas atravessaram As fronteiras As fronteiras Atravessaram Para o outro lado O outro lado Lá em Moçambique E foram dar frutos Assim ó Não sabia de nada Mas agora A gente vai Outra coisa As comunicações Com as minhas filhas Esse tempo todo Com as minhas filhas Então Com a igreja também Então a gente Desfruta das coisas A igreja de Deus Mas Deus está precisando de você Juventude da igreja Não se contamine Siga o Senhor Se entregue na mão do Deus Deixa Deus operar Deixa Deus operar na tua vida Ele é grande Ele é poderoso Ele te escolheu Desde o ventre Deus não te escolheu agora Foi desde o ventre Permaneça firme Vem a luta Vem as batalhas Vem as dificuldades Mas permaneça Na presença de Deus Porque só Ele faz Só Ele curta Só Ele pode Só Ele é Só Ele tem Só Ele dá Só Ele tira Porque Ele é Deus Nesses últimos dias Muitos jovens Estão pra lá e pra cá E mudando Não fique se mudando de igreja Porque não é a igreja que salva A igreja somos nós Se você está se mudando Você está só se mudando De um templo pra outro templo Mas nós somos a igreja de Deus O Espírito Santo da Verdade Está em nós Ele nos escolheu Jesus nos escolheu E enviou o Espírito Santo a nós Para que tenhamos vida E vida com abundância A palavra de Deus Lá no Salmo 81, versículo 1 Ele diz Aquele que habita Nesse poderismo do autismo A sombra do Unipotente descansará Mas eu quero te dizer É o que habita Habitar é uma coisa E passar de lado é outra Habitar é estar dentro É estar dentro É estar focado Na presença de Deus Mas É, eu habito na esconderijo do autismo Vai pra ali, vai pra ali Faz isso, faz aquilo Não, não Seja puro Seja santo Seja santa Homens Maridos Mulheres Juventude Seja forte na presença de Deus Aleluia O maligno está aí Mexendo com a família Mas na hora da diversidade Clama a Deus A palavra de Deus Clama a mim E responde que é E anuncia a Deus Coisas grandes E firmes Que não saia Ore por Moçambique Ore por todos os países Como eu já tenho pedido Eu, pela misericórdia de Deus Eu sou sempre fui E sempre serei enquanto vivei Uma intercessora de missões Amém Graças a Deus Um abraço Como é o nome da irmã? Lindau Bom dia, boa tarde, boa noite Quem vai ser salveita E eu Encontrou por perto Nós estamos aqui Um grupo de irmãos maravilhosos E estamos aqui com o irmão Jorge Andrade Que é CPAD Rio de Janeiro E ele é que vai expressar Aliás, ele vai expressar Ele é que vai expressar O que é na mente Já esteve aqui em Pernambuco Irmãos Que alegria Estar falando com você Com o nosso querido irmão aqui Estamos muito felizes De estarmos aqui Nessa conferência de escola dominical Tendo certeza que o Senhor nosso Deus Vai nos dar dias maravilhosos Que o poder de Deus Que sempre é feito Nas nossas fraquezas Venha nos inundar De sabedoria e graça Eu espero que você Que vai assistir esse vídeo Também esteja impactado Pelo poder do Espírito Santo Irmã Jorge A sua concepção O que é que você acha Nesse tempo pós-modernista O que é que está acontecendo De tão grave Vamos focar a juventude Nós já temos Uma instituição melhor Mas a juventude O general está precisando muito De ler Bíblia Muito de orar Os cultos não podem ser Os cultos não podem ser Os cultos não podem estar nem Estão na igreja Eu fico vindo Lova E de repente Sai Evasivos E evasivos Bom Na minha opinião O que nós precisamos O que nós precisamos No tempo de hoje É de exemplos Exemplos de pessoas idôneas Conforme Paulo disse Que tem que ser Pessoas sinceras Pessoas verdadeiras E pessoas que amem profundamente A palavra de Deus A ponto de colocá-la Tão em primeiro lugar Que a vida seja O tempo todo De uma busca E uma busca incessante De uma intimidade com Jesus Eu acredito Que esse seja O melhor meio De se vencer Esses tempos pós-modernos Porque os tempos pós-modernos Não são nada diferentes Dos tempos Em que a igreja primitiva Estava vivendo Se a gente for olhar O grau de dificuldade Talvez seja o mesmo Eles estavam No momento de início Da igreja E agora nós estamos Num outro momento da igreja Dificuldades sempre existirão Sempre virão Mas o que faz a diferença Para passar ileso É o que? É a consagração É o amor à palavra É a prática da verdade E acima de tudo O bom testemunho Piedade sempre E em primeiro lugar Irmão A gente está conhecendo aqui Eu não conheço informado Não tem nada formalizado Mas a gente sabe Que hoje existe Muita frieza espiritual Dentro das igrejas E são ocasionados A oração De Bíblia Comunhão e comunicação Que hoje Infelizmente É pouca A comunhão e a comunicação E se faz necessário Nós somos irmãos Em Cristo O mundo está aí Está sempre Nesse show Show mist Como nesse carnaval aí Onde a gente viu Alguma coisa de Ivete Sagrado Aquela A multidão de gente Não só a Ivete Sagrado Mas outros eventos aí Aquela multidão de gente Seguindo a questão elétrica Aí quando chega O nosso momento Da gente Expor O que Jesus está fazendo Muita gente fica assim Naquela Tem que até dar um coxinhozinho Hein, irmão Jorge? Diga aí Diga aí Essa concepção Em relação a isso aí Gente O que eu penso Sobre isso É o seguinte É o que eu disse anteriormente As pessoas São guiadas Pelos exemplos Se os nossos exemplos São exemplos saudáveis Todas as pessoas Que olham pra nós Vão se sentir inspiradas Vão se sentir motivadas E vão desejar Buscar o Senhor Jesus Então A gente vive Do exemplo Do bom testemunho Da boa fama Infelizmente tem muita gente Que vacila nisso E aí As pessoas não querem Seguir a Jesus Porque ficam escandalizadas Então se a gente Dá bom testemunho Se a gente tem uma vida Íntima de comunhão Automaticamente Quem está ao nosso redor Vai ser contagiado Pela presença Do Espírito Santo E aí vai se sentir Inspirado a seguir Também ao Senhor O que está havendo hoje É que Muitas pessoas Estão secularizadas Até o ponto De ignorarem A santidade A bondade A misericórdia A presença de Deus Então Agem como se Deus Não existissem Embora se declarando Evangelico Se declarando Cristão O que é preciso Fazer nesses tempos É voltar-se Para o Senhor Buscá-lo Com intimidade Na intimidade Para conhecê-lo Não pelo que ele pode fazer Não pelo que ele pode dar Mas por quem ele é Um Deus majestoso Um Deus santo Um Deus que Deu o seu próprio filho Autoexistente Antes da fundação Do mundo Para nos visitar E nos resgatar Nos redimir E transformar A nossa vida Numa vida Melhor O Evangelho Não é Um rito O Evangelho Não é Uma Algema O Evangelho Não é Uma prisão Pelo contrário Jesus nos chamou Para a liberdade E ser livre E ser livre nele Significa Andar com ele Viver com ele Estar nele E ser dirigido Por ele Essa é a minha mensagem Para você Que está nos acompanhando Tudo bem Mas o que eu vejo assim Que é bem semelhante Esses tempos Pós-modernistas Bem semelhante A época de Noé E a época de Sodoma Onde foi pregado o Evangelho E as pessoas Estavam assim Negligentes Com mais cinco dias Para o dentro Hoje está Bem semelhante Ou mais Até para a população Que evidentemente cresceu Hoje o povo Toma com exceção Está naquele negócio O eu Eu sou Eu faço O momento é esse Jesus Fica onde? É Assim Se a gente for olhar Para a história da Bíblia Para a história Da igreja Em todo tempo Sempre teve pessoas Que ouviram os alertas Ouviram os profetas E tomaram rumo Mas também sempre teve gente Que não tomou rumo Judas andou com Jesus Ouviu Jesus E no entanto Ele escolheu um outro caminho Que não o caminho Eterno da salvação Então assim Sempre vai ter filho da perdição Isso é inevitável Sempre vai ter O que precisa É que os filhos da luz Sejam realmente prudentes Como as virgens prudentes Sejam sempre cheios de óleo Cheios de alegria Cheios de graça Cheios do favor de Deus Para que possam contagiar outros Talvez alguém Vendo a nossa consagração Vendo a presença do Senhor Na nossa vida Possa mudar de ideia E se entregar Todavia Inevitavelmente Alguém vai escolher Não ficar Entendeu? Essa é a minha Meu pensamento Muito obrigado Foi um prazer Encontrar o Senhor Estou aqui na 25ª Conferência de Escola Dominical Da CPAD É um prazer Estou participando pela primeira vez Estou levando o que eu posso Aqui do Centro de Convenção Para Santa Terezinha 450 quilômetros daqui Uma cidade pequena Como as demais cidades pequenas Até redor São mais de 15 cidades Que realmente estão precisando Da ajuda de vocês Da presença de vocês E a gente olha Para que realmente Jesus faça Grande maravilha Como realmente Ele está fazendo Que vocês possam um dia Aparecer por lá Para que a gente possa Se alimentar Vocês têm muita coisa Para Muitas experiências Muitos exemplos Para transmitir Para todos nós E o bloco que é feito Através do Freitas Rio.com.br Está aqui no Centro de Convenção Sempre contactando com vocês E outras pessoas Outras autoridades Que a gente encontrou Para que vai encontrar Também com os pastores Quando começar A partir das 7 horas da noite Vai começar O trabalho E a gente vai Procurar da maneira Melhor possuente Está transmitindo Para que você Aí que não pôde vir Mas que você possa assistir Eu agradeço Mais uma vez A CESP Vai ter muita coisa Para mostrar Através do Freitas Muito obrigado Que Deus Que aproveitou você Boa palavra do irmão Jorge Boa palavra das irmãs aí Né Agora basta que a gente Entenda E não nos esquecer O compromisso Com Jesus É fundamental Não importa a época Ele está dando os exemplos Através do primórdio E através De o que está acontecendo aí Vamos Sempre assim No compromisso E se enfrenta Vê vês Arràs Né Vê Ê Vê Ê Ê Ó Amém. 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 Sobre essas do Senhor Jesus Venha domingado com a sua luz Cada dia a paz aleluia A luz Viver a sua testa de Jesus Viver 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 a sua testa de Jesus Viver 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 a sua testa de Jesus A gente tem instruído por toda a rede de televisão A escola vínculo dominical Paixão, como é que o Senhor está vendo esse grande evento De grande importância Não só para Pernambuco, mas para todo canto Que estão acessando Todos os lugares que estão acessando Queridos irmãos, a paz do Senhor Os irmãos aí De Santa Teresinha Este evento é um evento que está marcando historicamente a nossa igreja Como na abertura o nosso pastor falou Foi o primeiro evento de escola dominical Foi aqui em Recife em 99 E agora voltamos na 35ª conferência de escola bíblica dominical Tem sido momentos de grande edificação e crescimento espiritual Como já anunciamos sobre o evento anteriormente Quando estávamos divulgando, as diversas faixas etárias estão sendo contempladas São temáticas atualizadíssimas E o que nós vemos aqui nos corredores, aqui nos bastidores do evento É satisfação É a palavra chave aqui É satisfação É alegria É gratidão Você que não pode participar deste evento Se organize aí Quem sabe, querendo Deus No próximo ano Talvez tenhamos aí Mais uma edição da escola Da conferência de escola dominical Onde todos estaremos juntos Aprendendo a palavra do Senhor Deus abençoe Nós estamos aqui na estanda da CPAD Estamos aqui com um professor renomado E com um livro também Da autoria dele Professor, o que é que realmente O conteúdo, o passo a passo deste livro A Israel e a Igreja Ontem, hoje e amanhã Dê uma explanação sobre este livro Sim senhor O Espírito Santo tocou no meu coração Para fazer um trabalho Da caminhada desde a origem de Israel Até o Estado Eterno E ao mesmo tempo também me tocou Para eu fazer a caminhada da Igreja Portanto daí surgiu o livro Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã Mas por que esse livro? Eu tenho ouvido Que algumas pessoas Reformadas Dissemina a ideia De que a Igreja Substitui Israel no plano divino Que Israel foi desertado Certo? Só restou para ele as maldições E que a Igreja é detentora dessas bênçãos Por isso a Igreja Substitui Israel Nesta obra divina Portanto a gente mostra nesse livro Que isto não é verdade A Igreja não é o novo Israel de Deus A Igreja é o novo povo de Deus Tá certo? E a gente vai ver Lendo este livro Que os dois caminha Desde ontem Hoje E se encontrarão Na eternidade Para a honra E a glória Do nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Fala outros livros Que o senhor já A minha primeira obra Que é uma pergunta É Jesus de Nazaré É o Messias E este Israel é a Igreja Ontem, hoje e amanhã Que é o recente Que é o mais recente Ok Professor muito obrigado Se o senhor quiser fazer suas concessões finais Pode ficar à vontade É Obrigado digo eu Por essa oportunidade Quero dizer A quem vê Você escuta essa live Que adquira as obras Compreenda as profecias As nossas obras Segundo o que eu escuto Eles tem conteúdo Para que as pessoas aprendam Sobre profecias Sobre os profetas E sobre a história Bíblica De Israel E da Igreja Fulminando No último dia Que é o estado eterno Professor pegando a oportunidade Do senhor Só para encerrar aqui Porque eu posso Ouvir E já ouvi muito É quando se fala Em Israel Pessoas que não tem conhecimento Foca No Israel de hoje Que não tem nada com A promessa que Jesus fez Ou alguma coisa Estou errado nesse sentido O Israel de hoje Ele foi substituído Temporariamente Pela Igreja No capítulo 21 de Mateus Versículo 43 Ou é invertido no mínimo bem Jesus diz assim O reino de Deus Será tirado de vós E dado a outro povo Que é a Igreja Aí Pedro No capítulo 2 Versículo 2 e 9 Diz assim Para a Igreja Vocês antes não eram povo Mas agora vocês É povo santo Nação eleita E sacerdócio real Quando a Igreja For arrebatada Aí Paulo escreve Em Romanos 11 De Sião virá o libertador E todo Israel será sal Amém Muito obrigado E que tudo Continue dando certo Em nome de Jesus Vivo ele Amém 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 Teu meu Deus, cada rei em mãos Teu meu Deus, em todos os salvos de Deus Tão grande, meu Deus Sobre todo nome é o Senhor Tão grande, meu Deus Tão grande, meu Deus Tão grande, meu Deus Sobre todo nome é o Senhor Tão grande, meu Deus Amém Glória a Deus Tão grande, meu 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 Deus Temos aqui a Noé, pedindo o nosso, pedindo o caçadão, para avisar o pastor Valdomiro, a igreja do pastor Valdomiro, nosso irmão Fátima e Alani, que estão participando também aqui, pastor Valdomiro, vindo de Salvador. Muito bem, meus irmãos, vamos agora convidar o pastor Eliezer de Moraes, pastor, presidente da Assembleia de Deus, Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul, já foi vice-presidente do Colégio Batista de Porto Alegre, tem uma grande experiência na área da educação cristã, e ele vai estar neste momento aqui, ministrando aqui a nossa sexta plenária, e o tema da sua plenária é Desafios para a Escola Dominical Pós-Pandemia. Quero convidar aqui o pastor Eliezer de Moraes para estar orando pelo pastor Eliezer de Moraes. Coloquemos-nos de pé, com gentileza. Pastor, o que é que o senhor está achando desse evento de grande importância, dessa 30ª conferência de Escola Bíblica Dominical? Meu querido companheiro, para mim é uma satisfação muito grande. Primeiro, eu quero saudar a luz com a voz do senhor, e agradecer a Deus pelo nosso pastor presidente, e estamos desfrutando de grandes bênçãos do lado do aprendizado, do aprendizado, e aí é muito importante para nós, está sendo uma somatória para a nossa vida, e com certeza a gente vai aprender e também transmitir para os nossos companheiros. E é de bênção para a nossa vida, está sendo uma somatória muito grande, graças a Deus. Foi, está sendo uma alimentação, eu de minha parte não ia esperar, pastor, receber tanta alimentação como receber aqui, desde que cheguei aqui, pela primeira vez que estou participando da 25ª conferência de Escola Bíblica Dominical, e acho, se o criador me permitir, que vou a Bahia para adquirir mais conhecimento, porque o senhor sabe, e o senhor pertenciou também, que nós vamos sair aqui bem abastidos, de bons conhecimentos, né, e vamos levar para o alto Pagreú, transmitindo também a alimentação que a gente recebeu aqui, transmitindo para os que realmente, infelizmente, não puderem estar aqui conosco. Com certeza, acompanhando, nunca é demais o aprendizado. Estou sendo aqui, debaixo da mão de Deus, do nosso pastor presidente, dos palestrantes, tem sido uma bênção, tem sido um canal de bênção, sendo instrumentalizado por Deus para trazer um grande alimento para a nossa vida. Tem sido de bênção para nós e para aqueles que estão participando. Para quem, qual a mensagem que o senhor manda para quem realmente não está aqui, não pôde participar para o Notícias Superior? É, a gente respeita o funcionamento de cada um. Agora estão deixando de desfrutar de uma grande bênção para a sua própria vida, para ele e para aqueles que estão cercando ele, família, igreja, a própria escola, né, aqueles que têm participantes, passivos do trabalho, merecem, né, estar aqui no trabalho com eles. Mas é que respeita o funcionamento de cada um deles. Ok, paixão, muito obrigado. E aí está a palavra, a relevante palavra do pastor Geraldo. É um prazer estar participando e é um prazer também estar aqui no centro de convenção e se encontrar com eles, tem outro irmão aí de Itabira, de Afogados. Eu estava jantando e eu estava, é hora da janta também, a gente se desencontrou. Mas por acaso eu me encontrei com o nosso pastor Geraldo aqui. É mais uma bênção que vem dos altos céus, né, a gente ter se encontrado aqui e nessa entrevista aqui, já que eu filmei tudo, ou então quase tudo, e vou colocar no blog para que você, que acessa o freitas.new.com.br, e vou colocar no Facebook, vou colocar no Instagram, para que realmente vocês possam realmente ver e analisar a importância que realmente essa conferência da Escola Bíblia Dominical em Recife aqui transmitiu para todos nós, com grandes, grandes nomes renomados, que eu não vou nem citar aqui, porque são inúmeros, mas eu vou descrever abaixo da matéria e vocês vão ver como foi bom. Muito obrigado. A Bíblia está no nosso coração, mas o que é o ambiente não permite acender, mas ela está acendendo o nosso coração. As nossas crianças estão conduzidas pelo que ver. A Bíblia tem que ser colorida. A Bíblia tem que ser atrativa. E essas bandeiras representam as nossas crianças. Nossas crianças serão conduzidas a Jesus com recursos didáticos, com recursos virtuais, com a palavra de Deus. A Bíblia, o cenário para as crianças. Ela precisou ser como? Desenhada. Vamos abrir aqui. Ela precisou ser ilustrada. Ela precisou ser ilustrada. A Bíblia das nossas crianças. Olha isso. Olha que coisa bem. Ela tem cor. Ela tem cheiro. Ela tem vida. Esse é o departamento infantil. Esse é o departamento de Escola Dominical. Passando sobre vocês para dizer, sabe o que é isso? Igreja querida do Recílio do Nordeste. Essa é a maneira que as nossas crianças conhecem Jesus. Essa é a maneira que as nossas crianças são levadas e conduzidas até Jesus. Quando o professor precisa de uma folha de EVA, de uma folha de vaca no pão, da ilustração da revista, é porque eles estão conduzindo Jesus. Ele está conduzindo as crianças da Jesus. Professor do departamento infantil, não é mamar de fim de frente. Não é sim, não. Porque a criança não fica vivendo no papel da nação. Criança fica perdendo o homem do sistema educado de Deus. Na linguagem dele, na linguagem dele, respeitando a chavária dele. O Deus da tua infância está sendo apresentado às vossas crianças. O Deus da tua infância está sendo apresentado às tuas crianças. Você quer glorificar a Deus pelo professor do departamento infantil, com a congregação, por esses homens e mulheres que se levantam para mostrar quem foi Moisés, quem foi Gideão, quem foi Joaquimede, quem foi Esther. E o que Deus está fazendo? Deus está levantando uma geração de Samuel, uma geração de Gideão, uma geração de Moisés, uma geração de Esther, uma geração de Débora, uma geração de Marias, uma geração de Isamés, uma geração de Amorulú. É isso. As crianças, obrigada, meus queridos. O Pai do Poco, as crianças do Nordeste, e as crianças do Brasil, as crianças do Recife, serão conduzidas ao Deus de Israel. Aleluia! Demos a benção de todas as ações infantis, lindas, lindas desta igreja, Mas, Tô, eu quero agradecer todos os corretores que cuidaram de nós. Faço isso em nome dos meus colegas. Reconhece um rei pelos seus estudos de vida. Como os corres amados, chega a ser constrangedor, né, Tênis? Não saímos bem da porta do banheiro quando nós íamos de franqueiro. Nós saímos daqui recebendo o sentido de amor e de cuidado. Aleluia! Aleluia! Esta plenária tem como objetivo informar sobre a fase da inocência e da consciência das nossas crenças. Mostrar como instruí-las a salvação pela fé em Jesus, identificar a relevância da família e da igreja através da maior escola do mundo. Qual é a maior escola do mundo? Escola Dominical! Qual é a única escola que educa e quando ensina? Escola Dominical! E a escola dominical lá na Inglaterra quando nasceu... Nasceu com quem? Na classe de jovens e adultos? Robert Haynes Jornalistas Na rua com quem mesmo, meus pastores? Com quem? Com quem? Com quem, meu pastor? Com crianças Robert Haynes fez a primeira sala de EBD nas ruas da Grã-Betranha com crianças Crianças de rua Ó, ó Crianças de rua Mas vamos lá Vamos ao que essa plenária tem para nós? Partindo do paradigma que as crianças muitas vezes são migratificadas à evangelização Pode-se ter convicção de que as crianças têm a mesma capacidade cognitiva de um adulto de entender o plano da salvação se esse foi entregue a ele a ela falando a sua linguagem falando e respeitando a sua faixa ataca Mas aí me entram as interrogações Eu estou no departamento infantil ministrando o coração das crianças há 35 anos Mas tinha Jô, quantos anos você tem? Fiz meio século É que o professor de criança não envelhece e não envelhece Não é, meu irmão? É E as perguntas são essas meu pastor Toda criança inocente Ei Criança Tem pecado ou não tem? Opa Eu me deficiando aqui As crianças estão respondidas pelos seus atos Qual é o papel dos pais e da igreja na evangelização infantil? Vamos começar pela expressão do meu amado Jesus Deixai vir amigos pequenos Isso me faz entender que a escola dominical e a família juntos aliadas conduzirão as crianças a Cristo e promoverão transformação de vidas A expressão de Jesus acerca do Deixai vir amigos pequenos está registrada nos evangelhos sinóticos e você sabe que eles desfrutam da mesma visão É importante notar que se essa expressão está citada registrada nos evangelhos sinóticos já é suficientemente respaldo para mim como educador cristão o quanto é relevante essa expressão de Jesus Mas Jesus diz Abram o caminho para elas terem acesso a mim O convite é de Jesus para quem? pais responsáveis igreja pastores Criança não dá receita só despesa e eu ouvi isso por muito tempo Há uns 30 anos atrás graças a Deus que não acontece mais isso na minha Assembleia de Deus eu fui convidada para ir a um congresso e o pastor e eu perguntei pastor eu vou ministrar para as crianças eu vou ministrar é para as crianças ele disse não você vai ministrar para os adultos quando criança for gente você vem ministrar não existe mais isso graças a Deus mas ainda existem umas vozes fora da sagrada de Deus só atrapalha o culto só incomoda cuidado põe as crianças no depósito da igreja claro que a BD não é depósito de criança é lugar de transformação é a tenta do encontro é a tenta do encontro deles Jesus está ordenando abram os caminhos terem acesso para que elas cheguem pertinho de mim porque porque elas têm a mesma capacidade de um adulto em crer em Cristo também são instrumentos para serem usadas para a glória de Deus quem teve o privilégio de conhecer Jesus na infância quem teve o privilégio de participar da IBD ainda quando criança levanta a mão você é o testemunho quem conhece a Tia Jô missionária Joane Bentes sabe da minha paixão por almas e por missão não tem minha vida como preciosa e quando me pergunto o que te leva a época de Jô missionária pode ser o exemplo do meu meu pai era inativa eu chamava ele de máquina de recarar hoje todo dia todo dia todo dia pra chorar me dura hoje construiu 25 igrejas no Amazonas na década de 80 de 70 e eu poderia ser ele poderia ser no meu albergue no Namib então eu me lembro como se fosse hoje o dia que a minha mãe contou a história eu tinha 5 por 6 anos de idade ela levou dois jaraquifritos pra EBD na época era classe só de adultos não tinha uma ilustração e pra glória de Deus a casa publicadora só evolui no material didático pra glória de Deus nós só crescemos a cada tempo não tinha ilustração ela levou os pãezinhos sem fermento que ela fez tudo de quebradente ela levou dois jaraquifritos quem sabe o que é jaraquif um peixinho do Amazonas o Amazonas sabe levou pra sala de aula a gente chegou a história a gente pondeu a história e no final pastor ela disse esse menininho não tem nem o nome dele registrado mas a história dele se faz conhecida porque ele entregou tudo o que ele tinha pro Jesus mas ele não queria eu entreguei a minha vida pra obra missionária com uma paixão missionária se fortaleceu dentro de mim se fortaleceu acho que tá falhando aqui né se fortaleceu dentro de mim estudando né as viagens visionárias de Paulo não vejo a hora de ouvir Maranata que eu quero abraçar Paulo eu sou completamente é muito inspirada por Paulo tem mais alguém aqui que quer dar um abraço em Paulo maior que analista da história estudou na Augustina da vida da época para nos ensinar culto amante do ensino da palavra de Deus rei as crianças tem sim capacidade de se entregar às missões de crer no Senhor e de desfrutar do fruto do Espírito a demanda entre dois espirituais rita comigo e crê assim em nome de Jesus as crianças também fazem parte do reino dos céus 19 14 capítulo 19 versículo 14 ele deixa bem em letras garrafais quem tem a sua vida com palavras de Jesus e negrito há de entender que ele falando elas pertencem ao reino dos céus então não devem ser excluídas e sim agregadas diga pra quem está no teu lado agregadas diga pra ele crianças são co-cidadãs do reino co-cidadãs do reino o reino dos céus foi delegado a elas e se não tivermos o coração como o delas já sabe o que acontece a questão do pecado e da inocência salmos 51 versículo 5 em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe o texto em tela mostra Davi reconhecendo a sua natureza o que? a sua natureza a sua natureza pecaminosa essencialmente mãe Davi considera que algo dentro dele era mal e corrompido entenda provérbios 20 11 diz que a criança se dá a conhecer pelas suas ações e a sua conduta é pura ou reta as ações das crianças devem ser observadas pois somente assim compreenderemos o seu caráter vimos claramente nesse texto de provérbios que as ações revelam o caráter e o texto se refere às crianças o pecado antes de ser apenas mato ele é na verdade um estado o pecado não é apenas externo ele é interno mas quando eu vou fazer uma criança entender que a sementinha do pecado lá do ébo já nasceu com ela quem já percebeu nos seus filhos uma natureza pecaminosa levanta a mão principalmente em 2022 24 isso está cada vez mais explícito a maldade está dominando a infância a erotização a desconstrução da identidade está dominando a infância eu duro com os dados absurdos sobre os prejuízos o Brasil hoje é o segundo país do mundo em prostituição infantil isso é alarmante a natureza pecaminosa está dominando agora como eu vou proteger as nossas crianças fazendo entender que ela é pecador e que ela precisa de Cristo ela precisa de Deus uma instrução bem bem simples meu pastor Ezequiel eu amo o pastor Ezequiel né meu tio e aí ele é bem altinho ele vai segurar aqui a criança para mim segure a criança vem aqui para mim meu pastor isso gente que honra pastor Ezequiel vai fazer uma dinâmica comigo tire foto porque é o único pastor Alexandre que está sozinho na judieira aqui está as crianças aqui está as crianças né a natureza pecaminosa dela vamos falar do pecado original lá do éber dá uma mexidinha ok nasceu ainda não se manifestou é só um bebezinho está na fase da inocência mas aí ele começa a crescer papai mamãe ele começa a crescer aí ele começa a ouvir músicas que não devia até acesso de conteúdos em telas que não devia e sabe o que vai acontecendo meu pastor a cada tempo a fase da inocência vai perdendo a sua validade vai se tornando mais precoce 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 em casa ele não acessa mas e aí as companhias de escola e de repente o coração já está se eu perguntar para uma criança filha mentira é pecado mentira é pecado desobediência é pecado é vai para o céu ou para o inferno para o inferno é uma criança que a família respondeu ela tem o que? consciência não mais inocência de repente se essa criança não for conduzida a Jesus o pecado que envolve o seu meio de vida dominará seu coração dominará sua mente antes de ser um ato ele é um espírito a minha missão é o qual mostrar a criança que ela é pecadora que ela tem pecado e que ela precisa de Jesus que é o único que pode nos perdoar os pecados que é o único que pode mudar a vida dela transformar e assim quem aqui aceitou Jesus mais de uma velha infância? era a consciência do pecado quem aceitou Jesus mais de dez vezes na infância? todo o pecado que eu comedia eu não vi a hora de chegar ao culto de doutrina que eu ia lá na frente aceitar Jesus mas era pedir perdão a consciência vindo a consciência vindo a maturidade vindo deixa as crianças aceitarem Jesus quantas vezes elas quiserem até acontecer a maturidade deixa faça pêlote na escola dominical todos os domingos e agora ela sabe que ela tem Jesus e que só Jesus pode caminhar com ela e que só Jesus pode mudar a sua e que só Jesus pode lhe purificar de todo o pecado obrigado meu pastor e o que vai acontecer serão conduzidas a Jesus e os corações que chegarem assim sairão assim pelo poder da palavra pelo poder da palavra pelo poder da palavra não é da força do seu braço é da força da palavra não é da força do seu grito é da força da palavra obrigada meu pastor meu amigo aleluia então a bíblia não nos revela uma idade exata que disserve o do errado o mal do bom o errado do certo mas o versículo nos instrui que existe uma natureza pecaminosa então existe alguns fatores que eu estudo e pesquiso constantemente que devem ser observados em vista que a própria bíblia não estabelece uma idade exata de quando essa transição acontece da inocência para a consciência da inocência para a consciência vamos lá primeiro um dos fatores o ambiente onde a criança vive influenci diretamente nesta questão pergunta para quem está do seu lado Jesus habita no ambiente da tua criança pastor Douglas citou Jackson e eu quero citá-lo com o seu pensamento que muito agregou para a educação que nós somos produto do bem e isso se refere às crianças também se essa criança está inserida no meio de fofoca vai ser um adulto fofoqueiro se essa criança está inserida no meio de casas que fala mal de liderança da igreja ele vai ser um desviado coloque isso no seu coração criança que ouve e fala mal de pastor de administração de igreja ele vai ser um desviado quem tem desviado na família que levanta a mão porque eu quero orar que Jesus vai trazê-los levanta bem alto a mão assim parte agora só para uma justificativa do que eu estou falando quantos desses desviados foram crianças da igreja levanta a mão é sempre a mesma proporção porque deixaram de ser conduzidas a Jesus ou viveram em um ambiente que não ativava as bases da sua fé eu canto igual a minha mãe eu oro igual o meu pai desde uma pequenininha desse tamanho quando mandavam orar soberano Deus altíssimo pai o inquestão dos céus Deus de dignidade pai meus músicos não eram iguais de uma criança era o meu pai que eu ouvia orar o tempo todo então eu orava como ele meu irmão foi pregar a primeira mensagem dele num culto eu vivia jogado tinha 5 anos 6 no lamaçal do pecado gastava todo meu dinheiro em cachaça Jesus me tirou do lamaçal pegado era o que ele ouvia os testes pecados e não é que naquele culto lá em um canal do Amazonas telminha um bebado vem assim com uma garrafa de cajada e o meu pai como é que tá bom meu filho já tá bom a pregação e ele era megafone lembra a pregação do megafone e aí o bebado veio e disse eu quero os jazos desse menino que a minha história toda selva você sabe o que aconteceu com o bebado se tornou o dirigente da congregação de Castanhal aleluia diga pra gente vai do teu lado não diminua o Deus das crianças não diminua o Deus das crianças até nas suas repetições elas vão falar de Jesus produto do bem exposição de terra região que vive cultura clima influência roupas musicais tudo isso influencia o período inocência inconsciência e meu pastor bora falar pra igreja do Recife que aqui região litorânea é pesquisa região de praia com muito turista muita exposição de corpo a inocência tem um período mais curto não perca tempo começa da gravidez pela pela e áudio do notebook por favor pela e áudio do notebook exa vai lendo a bíblia pro seu bebê áudio do notebook é tão bonito é tão bonito a bíblia para o bebê áudio do notebook aleluia quero que você ouça a leitura e a vibração do bebê parece que o bebê está dizendo yes sabe parece que o bebê está dizendo yes tem como primar o de aqui de tio aleluia será que está saída do microfone certo você vê mas não vamos perder tempo só vou precisar de outros vídeos aqui aleluia aleluia vai dar tudo certo glória a Deus Jorge você pode me socorrer Jorge o ambiente que elas frequentam o convívio familiar a influência da mídia envolve o período de inocência e consciência das suas crianças será que está saída do microfone certo vai dar certo vamos para a postura continue comigo o ambiente que elas frequentam será que não está promovendo a elas uma adotização precoce roubando os sanos da infância aleluia é muito valente aleluia glória a Deus sabe que não está trazendo anotização precoce os anos da infância não estão sendo roubados para as nossas crianças criança vê criança faz crianças podem fechar os seus olhos os seus ouvidos perdão para os seus conselhos mas vão ter aperto os seus olhos para as suas atitudes pai nos dá ambientes espirituais para as nossas crianças em nome de Jesus vamos tentar aqui não viu que Jesus estava na cidade só que tinha uma multidão e como que eles vão levar o paralítico para Jesus curar op tinha um paralítico meus amigos dele sabiam que Jesus estava na cidade só que tinha uma multidão e como que eles vão levar o paralítico para Jesus curar sabe o que eles fizeram levaram ele por siva para o velhado verdade e sabe o que Jesus fez agora que ele chegou Jesus curou o paralítico é Jesus falou para ele toma sua cama e se anda com seus pecados e se perdoaram ele sabe o que Deus quer sabe que ele morava o seu bebê todo o estímulo é que não Deus esses são os filhos do dourado é verdade imagine se a criança brasileira fosse alfabetizada na bíblia porque as crianças lá no paquistão são alfabetizadas no corão eu oro por isso senhor mas eu quero te dar uma notícia a ebd promove essa pré-alfabetização minha gente aluno da ebd são os melhores no ensino secular e isso são pesquisas comprovadas que escola dominical é essa que os meninos chegam já lendo na sala de aula quem está ensinando os nossos pequenos que ambiente eles estão vivendo será que eles estão no meio do mundo mediático do mundo mediático da tecnologia Steve Jobs escolheram para os seus filhos eu trouxe até um print da matéria para você não achar que é uma fake news no caso do empresário Bill Gates celulares foram proibidos aos seus filhos até que completasse 14 anos todos uau os homens da tecnologia igreja Steve Jobs cria todo lá em pés o homem do espirito ativa ativa tom que at receba porque jesus vai batizar muito este ano do espirito este é o ano do espirito santo para as nossas crianças deixem elas chorarem deixem elas se arrependerem deixem elas sentirem a presença do espirito santo isso foi no ginado lá em Chapecó no Congresso da Semana de Deus eu estava ministrando todo mundo dizendo criança vai ficar dispersa no ginado só fica se o espirito santo não tiver se o espirito não tiver ela senta ela aprende se a Bíblia fora a relevância ali ela será quando sempre nesse dia no Nepal eu preguei com três para o meu pastor a polícia do lado de fora nos ameaçando a igreja nunca tinha visto Jesus batizar crianças com o Espirito santo eu lembro do Líder até na lei dizendo eu posso morrer meus olhos viram crianças falando em línguas ele nos traduz se for necessário ele quebra dificuldade linguística estou falando para você que atua no campo missionário ele quebra as adversidades culturais o Espírito o Espírito o Espírito Santo é para a igreja e as crianças é a igreja aleluia pai nos dá uma geração cheia do Espírito Santo para que possamos suportar o que está por vir o dia de Pentecostes será para eles o dia de Pentecostes será para ele ele vai conhecer o Espírito Santo conhecer uma história de atos o vento vai sobrá na sala igual no dia de Pentecostes o vento vai sobrá na sala ele vai sentir o vento ele vai sentir o vento do Espírito e como no dia de Pentecostes reunidos no vento os caras estavam aleluia que de repente foram vistas limpas repartidas como pipanos 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 foram cheios do Espírito Santo o vento 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 se a Bíblia fala a todos e se tivesse criança lá dentro que eu acredito que tinha com seus pais elas também foram cheios elas também foram cheios não limite o Deus das crianças aleluia aleluia essa palavra meus queridos irmãos vai incendiar o coração das nossas crianças Jeremias 23 diz cobertura essa palavra não é como fogo 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 vai queimar vai acender e esse fogo quando queima nunca mais apaga nunca mais apaga leva o fogo da nossa leva o fogo da nossa uma geração cheia a nossa o Espírito Santo sabe o que o Espírito Santo está fazendo com as crianças que estão levadas até Jesus o Espírito Santo por favor o Espírito Santo está batizando as crianças especiais esse foi o imputo a um Jesus aonde eu tive a oportunidade de ministrar a palavra para as crianças em voz de um azul numa cidade de Deus nossa esse menino que está pulando ele é um autista não verbal grau 3 ele não fala ele só grimpava durante o culto os homens tentaram acalmar e eu disse esse menino gritar eu não ouvia gritos eu ouvia glória a Deus eu ouvia aleluia e nesse momento é o momento que Jesus está batizando ele no Espírito Santo ele falou novas línguas ele falou novas línguas o caroto autista não verbal falou novas línguas não limite o tempo dos autistas Deus vai batizar autistas como Espíritos do Senhor aleluia 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 é responsabilidade da família da igreja e da EPD a evangelização dos nossos pequenos é nossa responsabilidade e quando eu falo do contexto família vem se desenvolvendo um grande papel importante com as aulas as crianças família e igreja específico é um casamento perfeito para a proteção desta geração em perigo promove melhorias do ensino genuíno da palavra de Deus às nossas crianças a palavra é pra ir para instruir a criança do caminho em que deve andar quer dizer dedica teus filhos a Deus pega sim simbolicamente na tua mão e diga é teu Senhor é teu Senhor é teu Senhor dedica os teus filhos a Deus no ensino que é transmitido pelo EBD há um conteúdo eficaz de popular que ajuda a família a promover um ambiente sadio e cristão o nosso caráter não é herdado é modelado a nossa fé não é herdada é construída eu não sou papá de filho de crente eu sou guardião da eternidade das crianças eu sou pergustora da palavra de Deus eu sou ensinadora da Bíblia às crianças cadê? com os teus amigos e colegas da mesma missão levanta a mão levanta a mão levanta a mão esperando você o caráter é inato não é inato o perdão alertado é construído a educação cristã é responsabilidade dos pais todavia família e escola dominical devem trabalhar unidos em prol da transformação de vidas estudantes das escrituras descobrem cedo o papel crucial que a família desempenha na história de Israel e na emergente comunidade cristã para os judeus a igreja e a família proporcionam um ambiente para a educação no qual a criança cresceu para se tornar adulta religiosa amante da palavra e contribuinte da mesma por isso um judeu leu o Torá para os seus filhos mesmo sendo bebê no contexto caloroso da família amoroso a comunicação se torna uma ferramenta fundamental na educação cristã dos pequenos para ensinar a se relacionarem com Deus isso parte dos pais a base da fé cristã começa a ser construída em casa me permita um breve testemunho muito condizente com a nossa temática essa menina entre ela é uma ribeirinha nascida na década de 70 essa menina que está com o riminho na mão os demais que estão na canoa são seus irmãozinhos e seus filhos por muitas vezes ela foi remando para cultos e cultos e cultos essa menina é a tia Ju por muitas vezes eu ouvi meu pai gritar ao rio Amazonas as promessas de Deus para mim ouvir e nessas águas amazônicas ele já ligou com 44 anos eu vim dizer a você que o Recife para alguns Timóteos vai ficar pequeno na década de 80 eu tinha um único vestidinho filho de pastosa marca assim não agora não mas Judite eu tinha aquele vestidinho rosa que eu ganhei mas ele já estava muito pequeno eu cresci mas eu não estava lá nos 40 anos do povo de Jair então ele não cresceu comigo a minha mãe abriu um buraco aqui embaixo do braço para as três aqui espacar meu braço uma multinha já estava bem pouquinho aqui eu já estava entrando com os 10 aninhos já estava ficando uma mocinha e o nome dele era domingueiro todo natal todo ano novo todo domingo todo casamento todo aniversário quem já teve um domingueiro na vida? e agora você tem de segunda a sexta e está reclamando para quê? de segunda domingo temos que ser mais gratos e aí eu cheguei minha mãe estava na máquina de costura pastorinho rebentando a calça do único da irmã do papai lembro bem da imagem era no país Amazonas você vê o vestidinho rosa e disse mãe o natal está chegando chega de passar vergonha muito líder mãe está no topo está feio não estou mais nem respirando dentro peguei a capa do disco da cantora Mara da Lila são as assembleias no raiz sabe o que eu estou falando peguei a capa do disco e disse eu quero vestido igual para a cantora azul de papado sentado assim com vestido longo uma manga bufante eu disse mãe eu quero com esses papados esse laço de fita e a manga bufante e a senhora é costureira a senhora vai fazer ela me explicou que estava remendando o dedo para o pai e disse filha eu não posso fazer esse vestido nós não temos condições agora eu bati pelo pé e comecei a chorar e disse eu não pedi para ser filha de pastor porque filho de pastor nunca pode nada só uso o que os outros não ela me abraçou e disse calma filha eu sei quem pode dar é um texto é o amor comunicação eu sei quem pode dar vai lá na pera da sua rede mostra a capa do disco para Jesus tem que ser um modelo para ele diga que você tem diga tudo para ele você vai fortalecer na merda da fé da sua criança é na oração é na palavra e não é na murmuração eu peguei fiz tudo o que ela mandou era o céu azul do norte eu mostrei o modelo meu coração se aqueceu com a promessa que o vestidinho viria cheguei na máquina e disse mamãe não se preocupe Jesus ouviu o vestido vai chegar antes do Natal resumindo antes do Natal pastor Donato que era o responsável pelo pastor Amazonas com os missionários nativos ligou para o meu pai e disse está chegando umas caixas de doações umas caixas para muitos lugares de doações lá de Santa Catarina de Camboriú e eu vou mandar uma caixa para a tua criança eu pulei meu vestidinho azul está aí dentro meu vestidinho azul está aí dentro Jesus matou do sul do Brasil meu vestidinho azul minha mãe disse se não tiver o azul vai ter o vermelhinho amaralhinho eu disse não melhor é azul eu tenho o modelo da capa do disco meus filhos ainda vão ter mais fé do que você um dia porque você ensinou na eternidade chegou a caixa minha mãe abriu e eu disse eu vou abrir primeiro doação vem tudo enrolado amarrado tudo eu vou abrir primeiro eu disse ela disse calme respire tinha um pacote de papel de presente não era o presente era presente tinha um laço de vida cordeirosa eu peguei aquele papel aquele pacote eu tremia eu tinha certeza que era o meu presente não substituir a fé de uma criança eu fui abrindo o pacote meu pastor era o tecido azul da cor do céu em volta da cantora e eu fui levantando era papados fitas mano alufante eu vestia eu rodava e eu dizia lá no céu Jesus eu vou abraçar quem mandou o meu presente a eternidade eu fui um gatuito de surpresas de nós dez anos depois eu estava onde? servindo de Deus missionários da última hora pastorzinho me levou das águas amazônicas e ele me chama dez anos depois no gabinete dele eu atendi ali de secretário ele disse minha filha eu quero fazer um grande natal missionário para o Amazonas você vem comigo nós vamos escrever uma carta para os contribuintes me ajude me ajude pastor posso contar a história do meu vestidinho azul ele disse que vestidinho é esse menino eu lembro que a secretária datilografava chamou Bete Bete começou a datilografar eu comecei a contar a história quando eu falei do pacote e o sábado era muito ético muito controlado ele deu um grito um braveiro mais estranho ele pegou minha mão e puxou-se e disse então você existe eu disse que houve o pastor ele disse que naquele ano eu pregava na cidade de Sorocaba no ginásio fazia uma campanha de natal missionário foram as primeiras noções que eu mandei para o Amazonas uma mulher sai correndo no ginásio com esse pacote na mão e ele disse ela disse põe-a numa caixa que vai para o Amazonas não tira o pacote pastor porque o pacote é um mistério para o tempo certo aí dentro tem a oração tem a oração de uma criança tem a cor tem o modelo tem o trabalho a hora você é a resposta da oração de uma criança e uma judicia doente é a resposta da oração de uma criança Jesus está liberando um vestidinho azul aqui Jesus está liberando um vestidinho azul aqui família o teu cuidado amoroso vai fortalecer a base a fé dos nossos pequenos quem está disposto a conduzir as crianças a Cristo mesmo que você tenha que pagar não preste por isso talvez com a liberdade proibida por isso sema por favor para levar as crianças a Cristo no Paquistão as dias atrás quando o Senhor me levou para lá eu tive que ter uma doze do meu lado o tempo todo eu tinha medo? não quando eu lembro do que eu passei no Paquistão eu digo é o Espírito que está em mim está aqui de morte de poder de gozadia e de equilíbrio receba poder gozadia e equilíbrio e o resultado crianças no Paquistão cheias do Espírito Santo aleluia vamos ler juntos cheias do Espírito Santo como estamos lembra comigo bem forte refeito tudo doméstico refeito de ensiná-las as sagradas regras a Bíblia sagrada Jesus está liberando vestidinho azul aqui menos mas você precisa fazer o seu papel o que me assusta não é o grito dos maus é o serpente dos bons deixa eu te contar uma historinha estamos caminhando para o final rapidinho de a vida a parábola mais antiga da Bíblia era uma vez a parábola de Jotão de um mês a capítulo 9 nos versículos 8 a 15 o último sobrevivente do filho do grande judeão Jotão rapidinho podem vir queridos eu vou contar com a ajuda dos nossos professores da conferência que honra você conhece a história eu não quero me deter não se querem no abimeleque eu quero trazer o que o Espírito Santo me revelou na madrugada se nós nos calarmos os malos educarão de nossos filhos Jotão para falar em quem que eles estavam queridos com essa limpa história em forma de alegria as árvores de uma floresta se reuniram e